Oh, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Hoje, 8 de maio de 2024. Aonde eu estou aqui, meu filho? Exatamente na bacia de contenção de chuva aqui do Tirol. E aqui é a escavadeira hidráulica, trabalhando aqui, trabalhando a todo vapor. Arrancando aqui aquelas peças de ferro ali. Parou, só quando viu o drone, para, ele para. Ele não gosta de trabalhar sendo filmado, não. Parou. Está aguardando eu parar de filmar ali para ele começar a mexer. É o polvo aqui que está morando na linha do trem. Olha lá. Está vendo? Paradinha. Se eu filmar, meu filho, ele para de trabalhar. Não gosto que filme ele trabalhando, não. Agora é o seguinte, vamos para cá. Olha o sol aí, meu filho. Vamos mirar aqui. Vamos tentar, pelo menos tentar. E lá na frente, aonde eu estou falando que tem que fazer o viaduto. Passar por aqui. Passar em cima da linha do trem aqui e passar a milhão. Estão morando essa linha do trem aqui, meu filho. E aí você já viu, né? Está fazendo a passarela. A passarela está bem de ser chegando na parte final. Estão bem aqui na minha direita, fazendo os trabalhos aqui na passarela. Mas o nosso negócio é aqui, olha. Vamos descer mais um pouquinho aqui, olha a barzinha andando aqui na pista de caminhada. Vamos chegar lá na frente, lá. Aonde tem que fazer o viaduto. Fazendo o viaduto, você vai melhorar a vida do polvo aqui do bairro Regina. Você vai... Tem um polvo aqui, olha. Olha lá. Vai levantar aqui. Estão batendo a cabeça deles. Olha o outro atravessando aqui, olha. E aí é o seguinte. Você vai melhorar a vida do polvo. Você vai melhorar o comércio. É uma sequência de coisas que vai melhorar. Fazendo o viaduto aqui na frente. Fiz vários vídeos aqui mostrando sobre isso, falando sobre isso. Aqui o polvo da obra aqui da... Vai morar a linha do trem. São aqui firme e forte. Está vendo aqui, olha. Aqui na frente, aqui. Onde que eu falo que tem que fazer o viaduto. Tem que fazer o viaduto. Isso aqui é a NTT, governo federal. A NTT que libera isso aqui. A responsável pela linha ferro é a NTT. Ela que é responsável por isso aqui, olha. Então é ela que libera aqui para fazer... O viaduto aqui, olha. Está vendo uma moça ali subindo ali? Está vendo aqui, olha. Vai ligar para cá, olha. Nessa avenida aqui, olha. Avenida Sanitária 2. Isso aqui, olha. Está vendo? O viaduto vai vir aqui, olha. Agora deixa eu levantar aqui. Olhar para baixo e ir para trás para vocês verem. Já cansei de fazer vídeo aqui mostrando e falando sobre isso. Aqui que precisa fazer o viaduto, olha. E aí é o seguinte. Hoje, por exemplo, o governo federal está liberando dinheiro. O PAC. PAC Cidade. Só Belo Horizonte vai receber... Mais ou menos, mais ou menos um bilhão de reais. Só Belo Horizonte. Podia fazer o viaduto aqui, olha. Dinheiro está tendo. Um bilhão. Aí vai fazer um monte de coisa, né? Está vendo aqui, olha. Aonde que eu falo tem que fazer o viaduto. Só Belo Horizonte. Um bilhão. A Marília, prefeito de Contácio, está lá buscando dinheiro. Foi lá buscando dinheiro. A Marília não é boba, não. A Marília é esperta. Está vendo ali o carro virando à direita ali? Tendo o viaduto aqui, olha. A pessoa vai aqui e já atravessa para o outro lado. Você vai melhorar a vida do povo. E eu vou cobrar isso até. Tem um ano que eu estou cobrando isso. E vou continuar cobrando até fazer esse viaduto aqui, olha. Aqui você pode deixar comigo, meu filho. Deixa comigo. Estou cobrando aqui já tem mais de ano. 3 de abril de 2024 fez um ano. E eu estou aqui firme e forte aqui, olha. Cobrando isso aqui, olha. Porque vai murar a linha do trem. Já está murando, né? E aí, meu filho. Você vai ter só a passareia para atravessar. E não dá essa piscinha. Aqui está fácil. Só que quem tem que fazer isso aqui não é o governo federal. O governo federal libera dinheiro. Quem tem que fazer isso aqui é a prefeitura. Porque tem que fazer a indenização aqui, olha. E aí a prefeitura consegue mexer com isso mais fácil. A prefeitura é mais tranquila mexer com isso aqui, olha. Indenizar o povo aqui e fazer encaixe aqui da pista aqui no viaduto. Então, prefeito Fuad é mole. É ruim de se vista demais. Ele é muito mole. Fui ter encaixado isso aqui no primeiro parque de seleção. O presidente Lula falou há muito tempo. O presidente Lula falou há muito tempo. Parque de seleção, não sei o que e tal, para fazer projeto e mandar para ele. Não fez. E agora, o parque de cidade. Um bilhão só para Belo Horizonte. Porque isso aqui, fazendo esse viaduto aqui, meu Deus do céu. Você vai melhorar a vida do povo aqui do bairro Regina. Aqui, o bairro Regina aqui, olha. Você vai melhorar a vida do povo aqui. Você vai melhorar o comércio aqui do bairro Regina. Aqui do outro lado aqui, olha. Do Tirol. Você vai melhorar a vida do povo do Tirol. Você está doido? Isso aqui vai ficar bom demais fazendo viaduto aqui. Fazendo viaduto aqui. Você vai melhorar demais aqui o trânsito na região. Porque lá embaixo, onde tem uma passagem lá embaixo, o trânsito lá tranca. O trânsito lá literalmente tranca. Porque todo mundo tem que passar por lá. Então, dá um congestionamento assim, olha. Daqueles. Então, tem que fazer esse viaduto aqui, olha. Tem que fazer e vai fazer. Nem que eu for preciso, eu vou lá no Presidente Lula falar com ele. Esses vídeos eu mando tudo para ele. Para fazer o viaduto aqui, olha. E dar sequência aqui nessa avenida aqui, olha. Aí sim, vai ficar top demais. Subindo aqui, olha. E aí a pessoa distribui para onde ela quiser ali, olha. Mas só não fazer o viaduto aqui, você vai melhorar a vida do povo. Vai melhorar e muito. Agora eu? Ah, eu. Voltando para cá, voltando para cá, melhor. Aqui está a Arena Tirol. E aqui eu faço caminhada todos os dias. Nessa pista de caminhada aqui, que dá mais ou menos, mais ou menos, uns 2 quilômetros e 400 metros. Todo dia cedinho, estou caminhando aqui, olha. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like, comente, compartilhe. E desde já o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fique com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltando para cá, voltando para cá, milhão. Um abraço a todos. Parei aqui, olha. E aí, eu. E aí, eu. E aí, eu. E aí, eu.